E aí clãs Jodão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Guacamille 2, Metroidvania sensacional para muitas plataformas, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e também para PC, é um jogo inspirado nos luteadores mascarados mexicanos e hoje a gente vai fazer o templo de obsidiana completo, é um vídeo longo, mas é importante a gente concluir a série, vamos lá. A gente está jogando de máscara, tentando fazer uma graça, opa, tem um menino aí, cuidado, não tropeça minha estátua, bom, talgoreei, esse jogo é bastante interessante, é bem bonitinho, tem muitas referências, vocês estão vendo que o templo está logo acima, né, já tomou um leve desacerto, não tem problema. Tem que mudar aí a dimensão e dar uma barrigada, ok, beleza, esse templo são quatro partes, né, a gente tem que fazer elas, tem um faxineiro aqui, a gente pode conversar com ele. Eu era um dos zeladores do templo de obsidiana com meu irmão, mas desde que eu morri tenho trabalhado aqui sozinha, morrer até que não foi tão mal, agora eu posso varrer o mundo dos mortos, enquanto meu irmão mantém o mundo dos vivos limpinho, vamos ver se... Então a gente pulou, nada meu irmão e eu não ganhamos nenhum reconhecimento, se a gente muda de mundo, está o irmão dele aqui do lado, limpando. É, o começo é pra ir pra direita mesmo, viu, não tem muito segredo. Tá aí a bruxa e o vilão principal, o salvador. Salvador, estou sentindo o poder de obsidiana, sim, sim! Quem? Quem você está chamando de cigana? Salvador é velho, não entende direito. Ah, você disse obsidiana. Cof, conf, perde. Você precisa descansar um pouco. Você precisa descansar um pouco? Estou bem, deve ser as carnitas de antes que ficaram presas. Quando abrirmos o portal para o outro mundo, nada vai conseguir te deter. Traga-me aquele guacamole. Pra quem não sabe, mas que lindo dia para ser mau. Pra quem não sabe, o salvador está juntando aí as três relíquias dos deuses para ganhar um poder. Ele quer ficar, acho que invencível, não sei. E essa é a história do jogo, a gente tem que impedir o salvador. Ah, aqui embaixo a gente não está enxergando é nada. Bom, aqui a gente desce direto. Vamos achar aqui mais uma habilidade. O Bode vai falar algo aí que a gente... Espera aí. Gerala rosa, rosa del vento, no del rosado. Nubes e nubes, flutam dormidas, algas del aire, todos eles passam a força de nada. Não faz sentido nenhum. Seja como o vento, meu amigo. Esse é o pulo duplo. Finalmente, isso vai nos dar o grande mobilidade. E a gente já vai pular aqui, ó. O pulo duplo não consome estamina nem nada. Só tinha umas moedas aqui. Quando gruda na parede o pulo duplo ainda funciona. Ainda bem. É a primeira relíquia de obsidiana que a gente consegue. E aí, opa, 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 opa. E vamos indo. Aqui começa as enjoadias. Desacerto. Do nível. Glow duplo. Quebrou. Aprender a manipular isso aí. O desacerto é real. Quanto mais rápido aprender a manipular melhor. Vai ficando mais difícil, né? Vai ficando muito mais difícil. Tem uma lucha. Esse inimigo é novo. O que a gente está arrumando? O que a gente ficou parado olhando? Tá vendo? Ficou esse inimigo. Tomamos uma escudada na cara. O importante é desativar o escudo, né? O quanto antes. O que vier depois é louco. Nem enjoado, viu? Nem enjoado, viu? Ele tá tomando um leve desacerto, viu? Não. Derrotamos os mesmos. Os que ficam pulando. Pronto, acho que já acabou. Chega, né? Aqui não fique tentando pular esses negócios de lava. É uma perda de tempo. Eu não vou perder muito tempo com os inimigos. Eu vou perder muito tempo. Tranquilo. Mais lucha? São muitas áreas de lucha mesmo, viu? Desculpa. Esse inimigo é novo. Ele é bastante enjoado. Bateu no coração dele, desviado as mãos virtus. Aparentemente não é difícil. Porque não tinha nenhum inimigo junto, né? Agora tem. Vocês vão ver que dificuldade. Tentar separar esses meninos. Não tem. Tentar separar os inimigos. Não tem. Tá certo. Apeito. Eee. Olha que coisa facinha, ali embaixo tinha um negócio azul, mas eu recomendo que em todos os templos não percam muito tempo com isso. Porque todos os tempos tem que ser revisitados assim que são obtidas todas as habilidades. Usar o W é bastante eficiente para evitar ataques, mas está vulnerável enquanto está usando o W. Vamos lá! Opa! Um leve desacerto. Aí a coisa vai complicando, né? Claro! Vamos lá! O segundo foi! Vamos lá! Vamos lá! Vou caprichar aqui nesses dois, vou deixar bem isolado. Vamos usar o W, opa, falhou. Eu acho que está feito, isso, dá um pouquinho de trabalho, mas é o que fazer. Agora a gente tem aqui o amarelo, não é por aqui, a gente deve estar se aproximando. E é isso aí, mais uma habilidade. Estão esperando o bode, o bode não veio. Olá! Vai, tico! Cabeçada! Agora a gente consegue quebrar tudo que é amarelo. Você também pode pular e cabecear no ar. Então é sucesso. Veio uma lutea. Só dá uma cabeçada que o bicho sai voando. Esse bicho aqui é novo. Ele é um inferno. Se ele explode você toma dano. Não pode deixar ele explodir. Ah! Quase pegou no ar. Beleza! Mais um sucesso de habilidade. E é isso. Se eu não me engano, deu tudo certo. A gente quebra a primeira das três correntes de vento, de ar. Correntes de ar. Como eu disse, não precisa pular lava. Vou tirar o mouse aqui. A gente vai aqui no dragão. Eu acho que é um dragão. Tomara que sim. Está o menino de antes, primeiro chefe. Ah, então aquela pedra dourada era só uma pedra. E o Jaguar Javier agora está com a relíquia de Jade? Estou parecendo um idiota, Gertrude. É sério. Senhoras, como devem saber, Salvador ainda está nervoso e não quer nos ver. É por isso que temos que entrar de Fini e encontrar a relíquia de Obsidiana, antes que alguém descubra que estamos aqui. Vou precisar de ajuda de vocês para realizar essa façanha. Vamos fazer mágica. Colocó. E foi. Mas ele não é mais o chefe, tá? Outra área de lucha. Ok, era verde. Ainda está longe de acabar, viu? Esquece, eu confundi com uma outra área. Será que tem que refazer? A gente só morreu 300 vezes. Vamos deixar o bicho falando sozinho e bora. As áreas são imensas. Esses templos são muito grandes mesmo. Quase, quase. Quase, quase não. A gente tomou um desacerto sim. Tentando priorizar a velocidade, mas está um pouco difícil. Esse inimigo é novo. Estou meio enjoado. Estou meio enjoado. Juntar os dois num canto. Juntar os dois num canto aí é sucesso. Você nem começou a dificuldade desse jogo. Tem umas áreas impossíveis na sua frente. As áreas vão ficando mais complicadas. Você tem que ensaiar uma sequência... Uma sequência bem lembradinha. Acho que a gente tem que só descer. Está difícil, hein? Descer. Conseguimos descer. Eu acho que a gente está no caminho certo. Não tente fazer nada. É muito mais complicado do que o normal. É muito bom. Muito bem. Vou aproveitar para cair aqui e pegar umas moedinhas. Não custa nada. A gente está avançando sem matar muitos inimigos. Mais uma área um pouco enjoada. Não custa nada. Me dá pra cá. Vai que dá. Deu certo, pegamos aqui a estamina aí, mais um fragmento de estamina aí, já vamos descer. Aqui é a galinha né? Deixa eles aí, só um pouco embora, é que é difícil. Tô bem, mais uma área um pouquinho enjoada. Vamos ver se a gente consegue passar numa boa. Beleza. Mais uma barrigada aqui ó, já deve estar no fim. Outra área de loot. Juntou de um lado, é só castigar. Pegou! Depois que pegou já era. Ainda bem que acabou porque o nosso HP está no chão. Ah cara, deixa eu te falar um negócio. Tô nem aí pra você. Mais uma corrente de ar. Pegou. Me com a cara. Pegou! Pegou. 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 Pegou o chão. Falta a última parte do templo, que deve ser a mais enjoada. Testando e testando. Corre! 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 Não deu! Agora foi! Imagina uma área toda só dessa alegria. Pula a hora que o negócio está vindo. Só vazando. Agora eu lute sempre. Olha lá bruxa, só espumando os cara. Vou pegar uma bruxa aqui em cima. Infelizmente ela desceu e isso é péssimo. Eu acho que tem mais? Não, não tem. O que tem que fazer aqui? Muito bem. Agora foi! Desacerto não tem fim. Barrigada. Vamos de galinha? Mais uma lute. Ou não? Ah é uma lute. Que pena. Vamos pôr os dois na um lado e aí ó... Abusa! Tomamos! Essa bruxa aí... O negócio é não deixar ela... Ela ganhar espaço. A gente pega no ar esse cara. Perfeito! Na hora em... Tudo parece muito bonito né? Vamos ver que legal que vai ficar depois. Vamos ver que legal que vai ficar depois. É... É uma alegria né? Vamos ver o que tem que fazer. Tomamos! Tomara que não volte para o começo. Volta para o começo. Vamos ver. Que legal hein? Bom... As coisas saíram melhor do que eu planejava. Esse assírito é muito grande. Desceu. Só ir alternando. Com cautela. A gente acertou o tempo. Isso que é importante. E agora? Mais lucharão né? Lucha! Olha isso que legal. Eu acho que você tem que somente sobreviver. Pô! Muito quase! Jogamos a lava aí. Tá bem né? Que legal tudo certo. Que legal tudo certo. Nossa! Nossa! Minha nossa! Ou foi! Tem que subir bastante. Agora não sei se pra cá. Eu acho que sim, não. Aqui é o coração. A gente está deixando pra lá hoje nessa game play. É claro que a Luthia, essa área é meio enjoada, o importante é não deixar ele te levantar, se ele te levantar a coisa vai convocar. Deixa os bichos pular. Tchau! Esse aqui é outro. Se eu te bater em você, acabou. A gente se arriscou, viu? Perfeito! Aí! Olha o tanto que a gente subiu! Fora de base! Abriu a porta até a bruxa! Valeu, otário! Siga o Ipec até Obsidiana! Muito bem, o templo de Obsidiana está concluído. A gente vai parar por aqui, no próximo vídeo a gente vai fazer o chefe e o que vem depois, né? Os diálogos e tudo mais. Pra não ficar imenso, né? O vídeo já está grande. Então fica assim pessoal, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dando ali os nossos vídeos. A gente está fazendo Guacamille 2 aí completo. A gente joga muitos Metroidvanias pra todas quantas plataformas. Também jogamos jogos de SD e algumas indicações. De vez em quando uns FPS. Deixa um comentário também pra gente, a gente sempre gosta lendo. E fica assim, até o próximo vídeo, ó! Viva a amizade!